Chega aí, Joe Na fé, desistir, nem pensar Sai pra lá, toma aí Onde o nego pega a fama Disso, toca molequim Mas vagabundo, malandro Conhece um pouco disso É na fumaça ou na farofa Disse qual é seu compromisso Então deixa pra lá, mas dá um dois As conversas vem depois Não acredita, curte aí Tipo assim, molequim Mas de pó toca por pó toca Mãe, tô chumbo rola, mãe que chora As puta gosta, então sai fora, não demora Que a quebrada cobra, a falha É madrugada, não é calada Não dá nada, é Fazer o que? Se apertar o periquê Pode correr, mas os malucos vai dizer Um modão desse tamanho Tô frigo que foi pequeno É, mas não tem como fugir Já acostumei com isso aqui Sou descendente do cerrado Malogueiro, mal causado É nóis, já ouvi foi muito esse dizer Chumbo que se troca não dói Mas tem que ser, mas tem que ser Um tiroteio e a bala soa E vive mais quem tá de boa E pros dois lados o nego voa Um dá de mosca morre à toa Um tiroteio e a bala soa E vive mais quem tá de boa E pros dois lados o nego voa Um dá de mosca morre à toa Poder sair, poder curtir Um frevo pra nós aqui Os pinga ruim não cola Fica aí com seu pininho Pra se queimar daqui pra ali Nada contra esses bagulho aí Mas já se foi meu tempo Pode crer, te ouzinho vou me sair Porque os cabrito aqui pode subir Zum, zum Não te falei, essa peca sai do meio Corre, corre, se embora Sai fora nas fora Não tá nem aí pra quem que é Se é louco ou se não é Minha parte eu sei quem é Tipo o vozinha falador eu sei quem é Tira os olhos seus oião Mas não tem vez pra tu não Eu tô na fé, tô vivão, sabadão Esperto no parangolê tem que ser É só levando um chique plantada Pra prender sem ter como defender Os molequinhos já somou As vagabunda sobrou Daquele jeito se pã Mas quem sabe do amanhã Já tá acabando, ó Graças a Deus não tô só Vou me sair do voo Zum, zum Mas só pra nós aqui Zum, zum Não tiroteia bala zoa, Joe Zum, zum Mas seu amigo cospe chumbo, é Zum, zum Eu tô na fé, zé Não tiroteia bala zoa, Joe E vive mais quem tá de boa E pros dois lados o nego voa O nada de mosca morre à toa Não tiroteia bala zoa, Joe E vive mais quem tá de boa E pros dois lados o nego voa Zum, zum O nada de mosca morre à toa Voa Vamos lá. Vamos lá.